Ah, acho que eu vou. Vou também então. Vou começar então. Esse núcleo aqui é... É paia, né? Esse aqui é paia. Se eu não botar fogo na gente... Espero que não. Ah não, paia não vai ser não. Mano, se aparecer um... Um enxadão, a gente se fode. A gente vai ter que pular por aqui, olha aí. Aí não vai... Mano, vocês vão ter que cobrir um de cada lado pra não deixar o enxadão chegar perto. O único que pode foder é o nosso rolê. Eu vou cobrir aqui. Do outro lado não tem como cobrir. Não tem janela nem nada. Eu vou cobrir aqui embaixo só. Reagiu uma vez já, né? Acho que sim, acabou de reagir. Mano, nem tem o que gastar bola aqui. É, isso aqui nem gasta bala. É só no enxadão mesmo. Ah, aqui eu só ia... Meter uns tiros pra coisa minha... Minha missão. Ah, se quiser. Tenho que... Nossa. O que foi? Tenho que meter. Um zumbi. Mano, eu fui... Eu fui infectado. Eu fui infectado. Ah, é o próprio núcleo. É o próprio núcleo reagindo. Merda. Esqueci que ele dava essas. Só que ele infecta bem pouquinho. É, só apareceu a barra aqui. Nem chegou. É, pra mim é a mesma coisa. Não tá nada. Porque o núcleo, ele dá um... Dá um hitzinho em mim. Ele só me machucou um pouco também. Sim. Você tem cura aí, né? Se precisa. Tem. Uh-huh. Olha o núcleo chamando a atenção dos bichos. Ah, só parou agora. Mano, isso não tem nem nada vindo, velho. Tá muito de boa, velho. É que é meio isoladão aqui, né? O problema é quando a gente vai destruir núcleo do lado de núcleo. É, então. Isso é foda. Ah, nem vou filmar isso aqui. Tá feião esse vídeo. É, realmente. Se quiser deixar só pra ter um barra tantos. É, vou deixar. Vou deixar. Vou... Vou... Vou pra o outro. É. Até não morrer. É. Nem zumbindo tá aparecendo mais. Acho que o... Acho que o núcleo vai atacar a gente. Reagiu de novo. Só pra não falar que eu não atirei em ninguém. Não... Não para de... De checar em volta aí, não, cara. Tô vendo. O que que acertou essa? Além, tô atirando. Poxa, tô triste. Nem os ímãs minhas granadas... Aí, tá reagindo. Já reagiu duas, então a gente vai quebrar. Isso aí. Nossa, eu tomei... Tô tomando uns danos aqui. Morreu? Morri. Como? Hã? O que que aconteceu? Por causa do núcleo. Mas por que que você morreu... Por que que você morreu e... Mata aí, mata aí o zumbi antes que eu coisa. Eu fui... Meu, eu também tô... Meu Deus. Eu surgi no meio do fogo aqui. Eu caí. Sobe, sobe de novo. Sobe de volta, sobe de volta. Aqui tá muito infectado. Não dá, velho. Não dá pra ficar aqui, não. Vai pro carro, vai pro carro. Vai lá, lá no carro. Mas que bosta que foi essa, velho? Não sei, velho. Eu acho que o núcleo derrubou vocês. Provavelmente. Ah, o núcleo caiu ou não? Ainda não. Mas vai cair. Eu só não sei por que que ele tá batendo em vocês tanto e em mim não tanto. Eu não tô entendendo de fé em nada, velho. Mano, eu fui jogar um... Tem que curar, irmão. Tem que curar. Eu fui jogar um... Uma granada... Eu fui jogar uma granada de fogo no... No núcleo. E joguei o trac. Isso não tem de fé em absolutamente nada, velho. O núcleo, ele ataca a gente. Mas ele matou um. Então, eu só não sei como ele conseguiu matar o... Coisa ali. O Lucas. Cara, do nada eu pensei que minha vida droppou. Você não pegou fogo, será? Não sei lá, mano. Acho que não, velho. Não tinha fogo perto da gente, velho. Eu não entendi como que ele se fixou ali também. Pra morrer, velho. Caraca, velho. Quer que eu deixe a cura no... No carro? Eu não sei. Você vai ter que vir aqui buscar seus... Seus itens no seu corpo, de qualquer forma. É. Eu peguei umas munições que eu tinha deixado aqui no... No porta-marro. Cara, não faz nem sentido. Vocês não tinham nem o range dele, né? Eu tô mais perto deles do que vocês. Sei lá o que aconteceu, cara. Eu não entendi nada, velho. Eu também não. Só que ele quiserem ficar... Só porque nós estávamos desdenhando, né? Falando que não é o que ele tá fácil, não sei o que. Só porque falam... Ah, mano, porra. Eu tô falando que esse jogo, ele parece o Google. Tá escutando tempo que eu entendo. É. A gente percebeu isso também. Aí, acho que vai quebrar já. É, eu não vou nem pensar em trás. Quebrou. Quebrou. Um barra sei lá quantos. Caraca, velho.